Seja bem-vindo ao Cribral Mania, o melhor canal de notícias de Cribral. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cribral News. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na ação de Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Amigo de Cribral e membro da IB morre e Cribral deixe sua homenagem para ele. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar vídeo agora. Vamos! O rap Yui Lowe era amigo do Cribral e membro da IB, o grupo do Cribral. Ele ajudou o Cribral em várias canções. Desejamos condolência aos familiares e amigos do rapper. Deixe sua mensagem e condolências no comentário abaixo. Olha só esse desenho realista que um fã do Cribral fez. Ficou simplesmente incrível. Veja a seguir. Como é bom sentir Breezy, fã dessa lenda viva chamada Cribral. É simplesmente demais. Continue ouvindo e compartilhando muito, muito, muito o áudio Breezy nas redes sociais. Vamos na ação de Breezy. E não pare de fazer instrumento e equilibrar em todas as plataformas digitais. Vamos, Tim Breezy. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cribral. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cribral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Tchau, tchau, tchau. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo.